Eu tô cansado dessa tal de quarentena Vou ligar pra essa morena pra gente nos encontrar Já liguei pros amigos do Brasil inteiro Pra me emprestar um dinheiro, mas ninguém que me emprestar Tô confinado, tô todo estressado Com esse feriado que não quer mais acabar Vamos beber pra calmar ou pra esquecer Já estou enlouquecendo sem ter nada pra fazer Vamos beber pra calmar ou pra esquecer Já estou enlouquecendo sem ter nada pra fazer Vai beber, ou não Já não aguento essa tal de solidão Vai beber, ou não Que a moçada tá descendo de litrão Vai beber, ou não Já não aguento essa tal de solidão Vai beber, ou não Que a moçada tá descendo de litrão Eu tô cansado dessa tal de quarentena Vou ligar pra essa morena pra gente nos encontrar Já liguei pros amigos do Brasil inteiro Pra me emprestar um dinheiro, mas ninguém que me emprestar Tô confinado, já tô todo estressado Com esse feriado que não quer mais acabar Vamos beber pra calmar ou pra esquecer Já estou enlouquecendo sem ter nada pra fazer Vai beber, ou não Já não aguento essa tal de solidão Vai beber, ou não Que a moçada tá descendo de litrão Vai beber, ou não Já não aguento essa tal de solidão Vai beber, ou não Que a moçada tá descendo de litrão E o nome dele é Fala os teclados O novo swing do Brasil Fala os teclados Fala os teclados E o nome dele é E o nome dele é Fala os teclados Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto